O primeiro filme do Zack Snyder que eu assisti foi um filme de zumbis, a refilmagem de madrugada dos motos, e eu me lembro de ter saído do cinema empolgadaço. O filme era divertido, a trilha sonora era incrível, e esses dois elementos se tornariam onipresentes na carreira do diretor. Logo depois disso ele entrou no universo de filmes de super-heróis, fez um ou outro filme que não tinha muito a ver, apesar de serem de ação e aventura, e agora, depois de ter sido defenestrado pela Warner, ele volta às suas origens em um novo filme de zumbis, desta vez com muita ação. Ou será que não? Vem comigo que hoje eu vou falar sobre Army of the Dead Invasão em Las Vegas, o novo trabalho de Zack Snyder que acabou de estrear na Netflix. Zack Snyder é sim um grande contador de histórias, a gente não tem como negar isso, e ele sim é um diretor que sabe trabalhar o visual dos seus filmes, é fácil demais reconhecer o seu estilo. Por exemplo, eu nunca vi A Lenda dos Guardiões, a animação dirigida por ele, mas só por ver o trailer eu fui capaz de ver a assinatura do Snyder em todo o filme. Ele sabe criar sequências memoráveis e cenas de ação deliciosas em filmes com cenários belíssimos. E a gente até consegue ver essas habilidades de invasão em Las Vegas. O problema é que aqui parece que elas não dão liga, são um monte de elementos e ideias amontoadas em cima do nada, que durante o filme vão se desmoronando em uma história nem um pouco interessante, cheia de personagens sem carisma e cheia de clichês. Não que o filme não tenha ideias, tem e muitas, mas o enredo parece não saber o que fazer com elas, e o que poderia ser novo e interessante fica no fundo do pântano das ideias sem graça. Não me entenda mal, eu adorei as quatro horas de Liga da Justiça e Snyder Cut, quatro horas que eu não vi passar. Mas a não ser que exista um Army of the Dead e Snyder Cut, a versão lançada pela Netflix tem duas horas e meia que parecem seis. Dava pra ter tirado meia hora de diálogos vazios que em vez de me fazer me interessar pelos personagens e pela missão deles, me faziam pensar se eu não tinha deixado a geladeira aberta ou se eu tinha alguma conta pra pagar. Army of the Dead é um amontoado de ideias ruins e sequências de ação deliberadamente gritantes que somadas resultam num daqueles entretenimentos que não chegam a lugar nenhum. Enquanto eu pensava nisso que eu acabei de dizer, eu me lembrei da ópera visual orgásmica Sucker Punch, um dos filmes mais virtuosos e sem sentidos que eu vi na minha vida. Talvez o pior trabalho da carreira de Zack Snyder. Apesar de Army of the Dead ser muito mais pé no chão do que Sucker Punch, nitidamente sofre com problemas bem parecidos. A carreira de Snyder começou num filme de zumbi e desde aquela época o gênero ultrapassou a barreira dos filmes de terror e o morto-vivo que adora comer cérebros já apareceu em dramas, comédias, filmes de guerra, romances, comédias românticas e filmes de ação e aventura. Tem até drama de época com zumbis. Então se faltava um filme de assalto, Zack Snyder tá aí pra dizer que não falta mais. O enredo de invasão em Las Vegas é simples. Num universo alternativo o exército criou um super soldado e o experimento deu errado e esse super soldado escapou e foi parar em Las Vegas. E antes que a epidemia zumbisística se espalhasse pelo mundo, a cidade foi isolada do resto do planeta. Só que esse é um problema muito grande pra fingir que ele não existe. Então o governo decidiu jogar uma bomba nuclear na cidade e resolver a encrenca rapidinho de uma vez por todas. Só que antes que a cidade desapareça do mapa, um ex-dono de um cassino decide recrutar Scott, um ex-soldado, para que ele recupere 250 milhões de dólares que ficaram pra trás, pra evitar que esse dinheiro vire cinza. Scott então forma um time de mercenários com várias pessoas diferentes, cada uma com a sua habilidade específica para concluir essa missão. Só que do nada a filha do cara também se junta a essa equipe e alguém deve ter tido essa ideia genial, achando que isso colocaria mais drama na história. Com o time montado, eles precisam agora entrar na cidade e enfrentar uma população inteira de mortos vivos, que não são apenas máquinas estúpidas e desengonçadas que devoram o cérebro, são seres que formam uma sociedade zumbi devidamente organizada. A Netflix liberou 15 minutos do filme uma semana antes da estreia e que entre nós, esses 15 minutos até que são legais, mostram pra gente o que aconteceu em Las Vegas e preparam o público pra um banho de sangue, isso tudo cercado pela boa e velha trilha sonora, que é uma das assinaturas do Zack Snyder. Essa sequência inicial serve pra introduzir o drama, apresentar personagens e mostrar que dá pra fazer uma abertura de filme bem legal sem muita frescura. O problema é o que vem depois desses 15 minutos. Apesar de ter muito sangue e violência, era só que faltava um filme de zumbi não ter sangue e violência, a verdade é que falta suspense no enredo. Eu cheguei a ter a impressão de que os roteiristas tiveram a genial ideia de fazer um filme de roubo no meio de um apocalipse zumbi, mas focaram tanto nessa ideia, que é legal, e se esqueceram do que realmente importa, que é fazer o público sofrer com os personagens que podem morrer a qualquer momento. O filme tenta criar tensão ao fazer com que a filha do líder do grupo também vá enfrentar os zumbis, mas tirando isso, eu não consigo apontar nada que tenha me feito sentir empatia ou preocupação por nenhum dos integrantes dos times dos mercenários. E os clichês dos filmes de assalto estão todos lá, todos os personagens têm habilidades específicas. O problema é que eles nunca elaboram mais do que essas habilidades. Tem o cara bundão que consegue arrombar cofres, tem o soldado que gosta de filosofar, a soldado motherfucker que chuta bundas, e o chefe deles, o tal do Scott, interpretado por Dave Bautista, que é quem recebe o melhor texto, que apesar de tudo é sobre um sujeito que não é mal de verdade, ele é apenas um pai distante que tenta recuperar o amor da própria filha. Eu gosto do Dave Bautista, ele parece se divertir como Drax em Guardiões da Galáxia, e no Blade Runner 2049 eu quase achei que ele era um bom ator. Mas em Invasão em Las Vegas ele deixa bem claro que não tem carisma suficiente para carregar um filme como esse sozinho nas costas, ainda mais com o resto do elenco cheio de atores bem meia boca. A curiosidade maior do elenco fica por conta de Tig Notaro, uma comediante stand-up que substituiu o Cris Delia, também comediante, que foi acusado de assediar menores, e o seu personagem piloto de helicóptero foi completamente substituído digitalmente por Tig Notaro. O engraçado é que eu soube disso só depois de assistir ao filme, e agora eu entendi porque parecia que ela estava se divertindo muito mais do que os outros atores. Army of the Dead tem um ou outro momento legal, mas na maioria do tempo eu me sentia longe da história, de tão fraco que é o roteiro. E a ideia de desenvolver uma sociedade organizada de zumbis não me parece uma novidade. Se eu não estiver falando uma bobagem muito grande, aquela comédia romântica Meu Namorado é um Zumbi já tinha meio que essa ideia no filme. Ainda assim, essa ideia de uma sociedade organizada poderia ter deixado o filme mais interessante, se fosse melhor explorada, com a tal da hierarquia dos zumbis e a existência de classes. Pô, se os mortos-vivos conseguem se organizar e viver em grupo, isso não deveria levantar a questão de que eles deveriam ser estudados e não exterminados? Não haveria nessa sociedade um potencial para evolução? Se eles têm alguma consciência, jogar uma bomba atômica neles não poderia ser considerado genocídio? Cá entre nós eu joguei essas perguntas só para te sacanear. Se você realmente parou para pensar nelas, você deveria estar procurando outro tipo de filme para assistir. Army of the Dead está andando para qualquer tipo de questão sociológica, então você também não deve se preocupar com isso. Na verdade, o filme viaja e oferece até elementos curiosos, como zumbis desidratados que se reanimam quando molhados, ou um zumbi rei motherfucker imparável no melhor estilo exterminador do futuro. Ainda assim, essas bobagens não salvam o filme por conta do roteiro fraco. Teve uma hora que aconteceu uma revelação que talvez deveria ter sido o auge da história, e eu fiquei assim, ó... Agora que o filme está disponível na Netflix, que a galera que ama o Zack Snyder vai dizer que é o melhor filme de zumbis de todos os tempos, e a galera que odeia o Zack Snyder vai dizer que é o pior filme de zumbis de todos os tempos, vamos nos preparar, pois vem aí o universo estendido de Army of the Dead. A Netflix já anunciou que tem uma série animada em um filme, ambos frequências, em desenvolvimento. Eu tenho a impressão de que seria melhor ter lançado esses dois antes de Army of the Dead, já que ele falha miseravelmente quando tenta entregar uma história interessante que gere algum interesse por um pseudo-universo expandido, e deve vir de qualquer maneira, não importa se a gente gostou ou não do filme. A dica aqui é... Quer ver um bom filme de zumbi dirigido pelo Zack Snyder? Veja ou reveja Madrugada dos Mortos. Além de dirigido pelo Snyder, foi escrito por James Gunn, e é um remake que respeita o original com as mesmas críticas e comentários sociais do Madrugada dos Mortos do George Romero. É um passeio assustador e divertido sobre como a nossa sociedade de consumo funciona e como ela mesma pode nos consumir. Vem cá, pensa comigo. É fácil reconhecer sobre o que é Madrugada dos Mortos, de 2004, e o que o filme quer dizer. Já em Army of the Dead, eu não consegui descobrir o que o Zack Snyder estava tentando me dizer, se é que ele estava tentando me dizer alguma coisa. Army of the Dead Invasão em Las Vegas não é o pior filme do mundo, não é inassistível, eu apenas gostaria de ter visto um filme muito melhor. Então é isso, se inscreve aí, em breve eu volto com mais vídeos como esse.